que é a NBR, que trata sobre parâmetros de projeto de sistema de esgotamento sanitário, projetos de rede coletora de esgotamento sanitário. Então, ela vai trazer, é uma norma curta, mas extremamente importante para a disciplina, em que ela vai trazer os parâmetros de projetos a serem tratados. E daqui dessa linha de raciocínio da 9649, a gente tem que sair daqui com duas informações. Qual é a força de arraste mínima? E a gente já discutiu em hidráulico o que é a força de arraste, é a capacidade de transporte do líquido para impedir que líquidos sedimentem ao longo da rede coletora de esgoto. Seja matéria orgânica ou sólido sedimentado, isso tudo tem que ser arrastado e ser transportado até a estação de tratamento de efluentes, para que lá no tratamento preliminar, primário, secundário, que se aterciar um dia, a gente vai chegar nesse nível no Brasil e em todos os sistemas, a gente lance no corpo receptor um efluente tratado que vai minimizar a carga orgânica lançada no sistema. Então, aqui eu tenho parâmetros hidráulicos para o bom funcionamento dos meus sistemas de coleta, transporte e afastamento de redes coletoras de esgoto. Então, o que eu falar aqui vale para a rede coletora e para os coletores secundários e coletores troncos. Lembrando que eu tenho uma norma específica para a interceptor que a gente vai falar depois. Então, aqui na rede coletora de esgoto, eu já fiz um resuminho para a gente lá na apostila e eu vou pular logo para a parte de critérios de projeto. Então, da 9.649, a gente vai olhar lá diretamente na apostila. Então, na apostila, deixa eu só localizar a página aqui. Inclusive, para quem está assistindo a gravação e não é da disciplina, e por coincidência, eu estou vendo bastante gente de outras universidades assistindo as aulas, eu vou colocar a apostila também na descrição do vídeo aqui. Então, quem não for da universidade e quiser, a gente vai passar. Então, gente, aqui nós temos os critérios hidráulicos para dimensionamento. Quais são eles? A gente vai falar de um a um. Mas critérios de autolimpeza, velocidade de autolimpeza e tensão atrativa. São critérios para promover o arraste e o transporte dos sólidos sedimentares na rede coletora. E essenciais para o bom funcionamento do sistema. E a gente tem outros parâmetros essenciais para o bom funcionamento hidráulico da rede, com vistas à manutenção dos critérios de autolimpeza, que é o critério de autolimpeza e bom funcionamento dos sistemas. Vazão mínima, diâmetro mínimo, declividade mínima, declividade máxima. A gente já viu que a declividade mínima é aquela que vai promover o arraste mínimo, para que não sedimente nada na rede. E a declividade máxima, entre outras coisas, ela é utilizada para garantir a integridade física da rede, porque o esgoto vai ter invariavelmente sólidos sedimentáveis e partículas de areia, que em alta velocidade podem promover a abrasão no tubo, criar ranhura e promover condições propícias para a incrustação de materiais e podem danificar a estrutura da tubulação. E também, quando a gente vai falar também de velocidade máxima, a gente quer que o sistema funcione por escoamento livre. Já vai falar na sequência. Então, a velocidade máxima e a anomina máxima são aquelas quais que, caso haja, por algum problema, um turbilionamento da rede por conta de uma pedra que caia ou na mudança no sentido de direção de fluxo, alguma coisa que venha a alterar o regime de escoamento, para que haja uma folga, para que esse regime de escoamento ele não passe de escoamento livre, para escoamento forçado, porque as nossas tubulações, elas têm pontos de contato com a atmosfera, né? Ela não é uma tubulação fechada, então a gente tem os postos de visita, a gente tem as ligações domiciliares. Esse esgoto, ele pode retornar nas residências ou transbordar na rua e como o esgoto está cheio de organismos patogênicos, a gente pode incorrer em doenças de veiculação hídrica. Então, a gente está falando de critério de segurança sanitária, tá? Então, isso é extremamente relevante e esses parâmetros são fundamentais para que a gente atenda com segurança a população com serviço de coleta, transporte e afastamento seguro, tá? Então, vamos lá para os critérios do projeto da 9.648. Então, primeira coisa, gente, a velocidade da rede, tá? Essa velocidade da rede, ela tem que estar entre 0,5 e 0,6 metros por segundo, tá? Então, essa é a velocidade ideal da rede nessa faixa, tá? A lâmina, o Y sobre D, a altura de esgoto dentro da tubulação, quando eu falo em lâmina, eu estou falando do seguinte, tá? Y sobre D é quando a gente olha o diâmetro da tubulação, tá? Então, quando a gente tem o diâmetro da tubulação, a gente tem uma tubulação aqui, essa tubulação de diâmetro, tá? De diâmetro D, tá? Então, essa tubulação, ela tem o diâmetro D, e dentro dela, ela vai ter uma altura de esgoto, tá? Que a gente chama de altura de esgoto, uma altura de esgoto Y, tá? Então, relação Y sobre D, que a gente chama aqui, é a altura de lâmina em relação ao diâmetro do tubo, em relação percentual, tá? Então, esse Y sobre D, ele é usual ser da ordem de 0,2. Perdoem a minha letra, porque eu estou desenhando com o mouse, e a digitalizadora está ali guardada. Esqueci de pegar. Então, o Y sobre D, ele é uma altura de lâmina de 20% em relação ao diâmetro do tubo, tá ok? Então, isso para velocidades na faixa de 0,5, tá? Se as velocidades estiverem acima de 0,6, você pode ter um Y sobre D menor que 0,2, tá? Mas velocidades abaixo de 0,6 ms na tubulação, a lâmina mínima de esgoto, ela deve ser, sempre que possível, da ordem de 20%, tá? Continuando. Tensão trativa. Então, é a força de arraste, tá? Então, aquela tensão tangencial do fluido, tá? Sobre a parede do tubo, né? Essa tensão trativa, ela vai representar a força necessária para transporte das partículas e evitar que elas sejam depositadas no fundo da tubulação, tá? Ela é uma função direta do peso específico da água, do líquido, que no geral vai ser o esgoto, né? Que ele é 99,9% água, né? E vai estar trabalhando com aquelas características usuais da hidrodinâmica que nós estudamos em hidráulica, do raio hidráulico, né? Que é aquela relação da área molhada pelo perímetro molhado, que é a área que está sobre o regime de influência do fluxo, nós estudamos lá na hidráulica, e sobre a declividade de assentamento da tubulação. Então, o raio hidráulico é uma função direta desses três fatores, tá? A tensão trativa mínima para a rede de esgoto, ela é da ordem de 1 pascal, tá? Então, essa tensão trativa mínima, ela é da ordem de 1 pascal, tá? 1 pascal, beleza? Ou 1 newton por metro quadrado, beleza? Então, importantíssimo isso. Então, esse arraste, ele tem que ter essa força na magnitude de 1 pascal para impedir que haja o início de partículas sedimentadas na tubulação, e também, porque o fluxo na rede de esgoto, ela não vai acontecer 24 horas, né? Vai ter períodos em que o esgoto vai ser bastante reduzido. Então, essa tensão trativa de 1 pascal, ela é a tensão mínima em experimento já estabelecida para que haja o transporte das partículas depositadas na tubulação no período em que a vazão é reduzida ou inexistente nas tubulações, tá? Apesar de a gente mencionar um sistema para movimento permanente uniforme, a gente sabe que tem períodos em que a tubulação, ela não é utilizada, principalmente em redes coletoras, em que o bairro está começando a ser ocupado agora, tá? Está em início de ocupação. Então, pode ter períodos em que a rede coletora, ela não está sendo ocupada. Inclusive, nesses bairros, onde você tem poucas casas, para você evitar até maus odores na tubulação de esgoto, a gente usa um dispositivo na rede coletora chamado dispositivo gerador de descarga. Vou mostrar aí para vocês aqui. Esse dispositivo aqui, ele serve para você colocar, inserir vazão na rede, tá? Em redes que têm pouca utilização ou têm poucas residências. Então, esse dispositivo gerador de descarga, o esquema dele é bem simples. Ele funciona da seguinte maneira. Então, imaginar que há poucas residências na via, Então, o que acontece? De tempos e tempos, o gerador de descarga, ele vai tendo o enchimento com água aqui, né? E quando pesa na câmara de acúmulo, ele desce, injetando água na rede e fazendo com que haja o arraste e a auto-limpeza da tubulação. Então, ele é utilizado principalmente em redes de baixa declividade. Quando a declividade é menor do que a declividade mínima, que a gente já vai ver agora ali na sequência. E aí, quando a declividade é menor do que a declividade mínima, às vezes a gente não tem um arraste de um pascal fechado, né? Ele é um pouquinho menor do que isso. Então, a gente usa esses dispositivos gerador de vazão para gerar essa vazão em um volume adequado para promover o critério de auto-limpeza na tubulação, tá? Aqui é um exemplo de um sistema de gerador de vazão lá em Guarujá, tá? Então, em algumas situações extremas, a gente pode usar esses dispositivos geradores de vazão, tá? Bom, continuando aqui. Então, qual que é a declividade mínima? Então, para que eu tenha uma tensão trativa de um pascal, que é a força mínima que eu preciso para arraste, a norma já me diz que para essa tração, eu preciso de uma declividade mínima a ser estabelecida. E aí, uma coisa muito importante, gente. A rede coletora, ela tem que estar preparada para receber a vazão de uma descarga, tá? É uma descarga concentrada. Então, minimamente, a gente tem que estar preparado para ter o arraste quando tiver a vazão de uma descarga. A vazão de uma descarga, que aí é uma descarga concentrada, né? Essa vazão de uma descarga, ela é da ordem de 1,5 litros por segundo. Então, pessoal, a minha vazão de projeto mínima, anotem essa informação, porque a gente, quando for fazer o dimensionamento, a gente vai precisar dela, tá? Então, anotem essa informação. Quando a gente for... A vazão mínima de dimensionamento de rede coletora de esgoto, se o somatório das vazões das casas for menor do que 1,5, eu dimensiono a declividade da minha rede coletora para a vazão de 1,5 litro por segundo, tá? Então, em projeto, a menor vazão que eu uso para dimensionar a declividade de assentamento da tubulação é a vazão de 1,5 litro por segundo, porque é a vazão de uma descarga concentrada, tá ok? Então, lá na 9,649, a gente tem que, para redes coletoras, para determinar a declividade mínima de assentamento, ela se dá por esta equação, tá? A declividade mínima é uma relação da 0,055, vazão inicial elevada a menos 0,47. Uma coisa interessante aqui que a gente está acostumado com o sistema internacional, tá? Essa vazão de início de plano aqui, vazão de início de plano, ou seja, é para a população de início de plano. Por quê? Porque em início de plano, a gente tem o quê? Pouca população. Com pouca população, eu tenho pouca vazão. Com pouca vazão, eu tenho problema de arrastar, de capacidade de transporte do esgoto sedimentado na rede, tá? Então, em início de plano, o meu problema é arraste, pouca vazão. Então, eu dimensiono a declividade para início de plano, quando a vazão é menor. E, para final de plano, eu uso para escolher o diâmetro da tubulação, porque a minha tubulação tem que comportar toda a vazão de final de plano, tá? Então, a vazão de final de plano, ela é um norteador para determinar o diâmetro da tubulação. Então, voltando aqui, a declividade mínima, ela é estabelecida em função da vazão de início de plano, e se a vazão de início de plano, somatório da vazão das casas, for menor do que 1,5, a vazão que eu vou utilizar aqui na equação da NBR 9.649, é 1,5. E essa vazão de início de plano aqui, aqui, na norma, ela está em litros por segundo. Atenção, tá? Lá na norma, a vazão aqui, ela está em litros por segundo. Então, gente, se os senhores forem aí, na calculadorinha de vocês, e fizerem essa equação, façam aí, e fizerem essa equação com a vazão, com a vazão a menos 0,47, façam a conta aí, e vejam quanto é que dá essa, vejam quanto é que dá essa conta. Estou esperando a resposta. Então, se eu fizer, vamos fazendo aí, tá? Aproveita que está gravando para a posteridade, não vamos passar vergonha. Então, a vazão aqui, a declividade mínima é dada por 0,0055, vazão inicial, vazão de início de plano, elevado a menos 0,47. Se a vazão de início de plano, projetada para o trecho que você está trabalhando, é menor do que 1,5, o que você vai usar é 1,5. Então, vamos estabelecer qual que vai ser a declividade mínima aqui, para a vazão de 1,5. Então, esta vai ser a declividade mínima. Fazendo essa continha, nós vamos chegar a qual valor? Litros por segundo mesmo, ali na vazão? Litros por segundo aqui na vazão. Deu 4,54 a menos 3? 0,0045. Tá? Então, certinho. Certinho. Então, a declividade, então, isso aqui facilita para a gente calcular, tá, gente? Facilita para a gente calcular. Então, a vazão mínima, vazão mínima, tá? Então, não precisa nem calcular quando estiver fazendo o projeto. Já sabe. Quando a declividade, quando a vazão do trecho der menor do que 1,5, a declividade mínima daquele trecho é 0,0045, tá? Ou 0,5%. 0,5%. Conseguem ver que 0,045 metro por metro é 0,5%? Sim, sim. Tá? Então, a declividade mínima do meu coletor para, estou falando, para a rede coletora. Para a interceptor, a fórmula é outra. A NBR de interceptor, a declividade, o arraste mínimo na rede coletora, no interceptor, o arraste mínimo no interceptor é 1,5. Tá? Na rede coletora e nos coletores, o arraste é 1 pascal. Então, a declividade mínima se dá por essa equação. Tá? Na rede coletora, no interceptor, o arraste mínimo é 1,5 e a declividade mínima se dá por essa outra equação. Tá? Então, tem diferenciação. Então, na rede coletora, a declividade mínima é de 0,5%. Então, repetindo, quando eu estou falando 0,5%, eu estou falando de 0,0045. Tá? Então, se eu colocar na tubulação de esgoto a declividade de 0,045, metro por metro, como declividade mínima, então, 0,5% ou maior? Maior do que 0,5%? 1%, 2%, né? Se eu colocar 0,5% ou maior, eu tenho certeza, por conta do equacionamento, que o arraste naquela tubulação é de 1 pascal. Tá ok? Então, ficamos estabelecidos assim. E para interceptor, eu calculo também em função da vazão de final de plano e com interceptor. E aí, lembrando, o que é interceptor? Interceptor é aquelas tubulações que recebem grandes vazões e elas recebem as vazões dos coletores-tronco. Tá? Normalmente, marginais aos cursos d'água. Tá? Então, esses interceptores, eles recebem maiores vazões. Como eles transportam em maiores vazões, as declividades podem ser um pouco menores. Tá? A capacidade de arraste nos interceptores é maior. Então, continuando. Alguma dúvida? Então, para promover o arraste de 1 pascal, declividade mínima é 0,5% nas redes coletores. Nenhuma dúvida, senhor. Qual a autora? Então, seguindo. A gente já viu lá que para dimensionar a tubulação, a gente precisa saber a natureza da parede para ter o coeficiente de rugosidade de mene. Apesar do PVC, o PVC, e o PAD, as tubulações de plástico, elas terem um coeficiente de rugosidade da ordem de 0,010, tá? Isso aqui é o coeficiente de rugosidade do PVC. Tô quase pegando a minha canetinha ali. Isso aqui é o coeficiente de rugosidade do PVC, tá? Do PVC novo, do PVC bonito, o PVC que acabou de sair da fábrica que eu acabei de colocar na tubulação. Mas com o passar do tempo, a rugosidade dessa tubulação vai aumentando, tá? Então, várias companhias de saneamento, como a própria Sanisul, a Sabesp, elas pedem para que você dimensione a sua rede coletora, mesmo sendo em material plástico, usando a rugosidade de mene de 0,013, tá? Por quê? Porque utilizando a declinividade, o coeficiente de rugosidade de mene de 0,013, você simula a tubulação deteriorada, tá? Com incrustação na parede, então, você simula ela para a pior situação, tá? Então, a gente tem sempre que simular o esgoto para as piores situações possíveis, para que a gente não seja pigo na mão com imprevistos, tá? Então, o dimensionamento hidráulico, estão reforçando lá no 9,649, a vazão mínima é 1,5, tá? Então, nunca dimensiono nada menos com isso, o diâmetro mínimo a ser usado nas redes de esgoto é 100 milímetros, mas é importante isso, uma atenção, vocês ao fazerem o projeto de rede de esgoto para a companhia de saneamento pelo Brasil afora aí, algumas companhias de saneamento, como a própria Sanisul, a Sabesp, a Caesb, o diâmetro mínimo de esgoto que elas têm pedido não é mais 100, eles têm começado a pedir agora o diâmetro de 150 milímetros, como diâmetro mínimo de tubulação, tá? Na norma, fala 100, você pode ser mais exigente, tá? Então, para a rede coletora, diâmetro mínimo em geral, agora tem se utilizado 100 milímetros e não mais, 150 milímetros e não mais 100, tá? Declividade mínima, então, a declividade mínima a gente já calculou, ela é 0,5% para o arraste de um pascal com o meaning de 0,013, tá? Então, em função do equacionamento aqui, a declividade mínima ela é de 0,5%. A declividade máxima, ela é importante para estabelecer as condições de fluxo máximo admissível para que não haja mudança no regime de fluxo, tá? Para que, por conta de qualquer turbilionamento, a tubulação não passe a funcionar na sessão plena e também para garantir a integridade física da rede coletora, tá? Então, essa declividade máxima, ela é aquela em que se tem a velocidade final da ordem de 5 metros por segundo para final de plano e ela vai ser obtida por essa equação aqui, tá? Então, isso aqui, ela vai ser em função da vazão de final de plano, ou seja, para vazão de horizonte de projeto, tá? Então, e também está bem acida na NBR 9649 para MEI de 0,013, tá? Então, a velocidade máxima, gente, então, para que vai servir aquilo ali? A velocidade máxima, ela, a velocidade final, ela é superior à velocidade crítica, tá? Mas, nessa situação, a lâmina máxima, quando a velocidade final é superior à velocidade crítica, a lâmina máxima admissível, ela é de 50%. A gente vai ver aqui na sequência que a lâmina máxima admissível, a máxima, é de 0,75, tá? Então, a quantidade de esgoto em relação à tubulação, vou desenhar de novo aqui, então, a lâmina máxima de esgoto em relação à tubulação, esse preenchimento máximo aqui, ele é de 0,75, tá? Então, a quantidade, 75% do tubo pode estar preenchido com esgoto, então, Y sobre o diâmetro aqui da tubulação, tá? Então, Y sobre D, a altura de lâmina, a máxima, 0,75. Para quê? Para se houver qualquer tipo de obstrução, você tenha condições de ter ainda o regime de fluxo funcionando sobre escoamento livre, tá? Então, a lâmina máxima para vazão de final de plano, final de plano, tá? Se em início de plano o teu projeto já está com lâmina de 75%, pode aumentar o diâmetro. Essa vazão aqui é para final de plano. A lâmina mínima, ela é de 20%. Lembrando que essa lâmina mínima, ela pode ser menor do que 20%, se a velocidade em início de plano for maior do que 0,6 metros por segundo. Mas aqui, o que é importante? Se a velocidade final, se a velocidade final, ela for superior que a velocidade crítica, e a velocidade crítica é 6 raiz da gravidade vezes o raio hidráulico, então, se a velocidade final for superior à velocidade crítica, há grandes chances de você ter problemas de mudança no regime de fluxo em caso de mudanças drásticas na gravidade, na declividade da tubulação, ou caso venha cair uma pedra, alguma coisa dentro da rede, por conta da velocidade de fluxo do tubulionamento, você pode ter uma mudança do regime de fluxo e a tubulação passar a funcionar como regime forçado e você pode ter problema também de falta de ventilação na tubulação. Então, para essas condições críticas, quando a velocidade é muito alta, além de... e essa velocidade alta é quando você tem uma declividade muito acentuada na tubulação, né? Nessa situação, o Y sobre D máximo é de 50%, tá? é de 50%. Então, cuidado aí. Mas, no geral, no geral, a lâmina máxima pode ser de 75% para vazão de final de plano, tá? Equação básica para a gente fazer dimensionamento, gente, a gente vai trabalhar com hidrodinâmica, tá? Movimento permanente uniforme, e a gente trabalha com a equação da continuidade, e a gente vai trabalhar com a equação de M, onde nós vamos trabalhar com o cálculo da velocidade ou vazão em função do raio hidráulico e em função do fator de rugosidade de M, a gente já viu ali atrás, para simular condições de deterioração do uso, ele vai ser da ordem de 0,013, da ordem de 0,013 para dimensionar as tubulações, tá? Então, a gente tem aqui em condições de tubulação, aonde D é o diâmetro, Y0 é a altura de lâmina, θ é o ângulo formado pela extremidade da linha de fluxo, tá? E B é a altura da lâmina livre aqui, em contato com a atmosfera, tá? Então, em função do equacionamento, a gente trabalha com esse equacionamento em detalhe, só que está em detalhe também na literatura do Porto, nós estudamos isso lá em hidráulica, quando nós estabelecemos os cálculos do fator de razão, do fator de forma, para determinar diâmetro, tá? a gente vai fazer uma aulinha só sobre isso, mas aqui a gente tem uma postilinha que nos dá valores de fator hidráulico, raio hidráulico e a altura de lâmina para a gente determinar diâmetro de tubulação. Mas isso aí é outra aula, tá? A gente vai fazer, vai relembrar isso um pouquinho antes, que na próxima aula a gente vai aprender a dimensionar, dimensionar a tubulação, dimensionar a tubulação e vai fazer o primeiro fator de traçado. São duas aulas a gente vai trabalhar traçado. E aí a gente entra nessa tabelinha da postila, que é a tabelinha de fator hidráulico, mas aí é outro momento. Então, só relembrando para a gente terminar a aula de hoje, em relação aos critérios de projeto, nós temos os critérios de auto limpeza, lâmina mínima de 20%, se a velocidade em início de plano for maior do que 0,6 metros por segundo, a lâmina pode ser menor do que 20%. A tensão trativa para a rede coletora é de 1 pascal. Para interceptores, a tensão trativa é de 1,5 pascal. E aí, em função dessa declividade, em função desse arraste, dessa força mínima, a gente estabelece a declividade mínima para que haja esse arraste. Para a rede coletora, a declividade mínima na 9,649 estabelecido, ela é de 0,055 vazão em início de plano elevado a menos 0,47. Lembrando, na norma, eu entro com a vazão aqui em litros por segundo. A gente já fez o cálculo, já vimos ali que isso aqui vai dar meio pascal. ou, perdão, meio por cento, ou 0,0045 metro por metro. Para interceptores, aquelas tribulações que recebem o esboto dos coletores tronco, e normalmente são marginais nos cursos d'água, ou estão nas partes mais baixas da bacia, interceptando as tribulações de coletores, essa declividade mínima é dada por esse apacionamento. Lembrando, para interceptor, a NBR é própria, para interceptor, a NBR, deixa eu só localizar ela aqui para não passar em branco, a NBR para interceptores é a NBR 12207. A NBR para interceptores é a NBR, vou botar em vermelho que foi uma minutinha, é a 12207. essa NBR para interceptores. A gente vai tratar especificamente de interceptores por conta da necessidade do estudo de vazão, para a gente poder dimensionar corretamente os interceptores. Então, o arraste mínimo nos interceptores é de 1,5 Pa. A rugosidade de Nenem para a qual foram deduzidas todas essas equações é de 0,013, por conta da simulação de deterioração das tubulações. Porque o Mening do PVC é na ordem de 0,010. Fora isso, o diâmetro mínimo das tubulações é de 100 milímetros, em geral, a gente tem utilizado recentemente 150, então isso aqui é um parâmetro em função da companhia de saneamento ou do departamento de água e esgoto que você vai fazer o projeto. a declividade máxima é dada por esse equacionamento aonde a velocidade final em geral não deve ser de 5 metros por segundo, mas em situações em que a velocidade de final de plano ela exceda a velocidade crítica que é calculada por 6 raízes de gravidade vezes o raio hidráulico, caso a velocidade final exceda a velocidade crítica, você pode ter problemas na aeração, na tubulação do trecho, então a lâmina máxima ela não é mais 75% do tubo, ela vai ser 50% do tubo em relação à vazão de final de plano, sempre em relação à vazão de final de plano. E como equações básicas a gente já dá uma paradinha aqui e aí já excede a 9.649, a gente tem como os parâmetros de dimensionamento são preceituados dentro da da hidrodinâmica, do conceito de escoamento livre e a gente trabalha com a equação da continuidade, movimento permanente uniforme, isso remete ali a analisado uma sessão de velocidade constante, de vazão constante, perdão, a vazão é uma constante e variam-se aí velocidade e área molhada e a velocidade ou vazão ela vai ser calculada em função da fórmula de Mene que foi deduzida quase que para, não foi né gente, ela foi deduzida para hidrodinâmica para água a 20 graus Celsius, em torno de 20 graus Celsius. Então é basicamente as condições de funcionamento dos sistemas de esgotamento sanitário. Então 99,9% água e condições de funcionamento em regime hidráulico similares a da água porque basicamente a gente está lidando com água e aí a gente vai trabalhar com o coeficiente de Mene da ordem de 0,13. Paramos por aqui, na próxima aula a gente vai entrar em dimensionamento do diâmetro que aí é um lembrete de hidráulica, já se adianta porque na apostila tem um exemplo e a gente inicia a parte de traçado de cálculo. Vou repetir aqui, se a vazão calculada no trecho vazão das casas na quadra se o somatório das vazões da quadra em que a rede coletora atende se o somatório delas for menor do que 1,5 a vazão de dimensionamento da declividade vai ser 1,5 tá? E outra coisa se eu for calcular o diâmetro da tubulação e o diâmetro da tubulação dê menor do que 100 milímetros eu vou o diâmetro mínimo que eu vou usar pra instalar na tubulação mesmo que o meu cálculo de dimensionamento dê menor do que 100 milímetros eu vou colocar o diâmetro mínimo tá? Estabelecido se não tiver estabelecido nada foi pausal de norma eu vou usar 100 milímetros tá? Eu ia acabar aqui mas não tem que acabar não porque falta o seguinte falta falar dos coeficientes de vazão tá? Então pera lá então os coeficientes de vazão já viu só reforçando a vazão de início de plano né? Ela é a máxima horária a máxima horária tá? vezes a vazão é a vazão média de início de plano tá? Mais a vazão de contribuição de contribuição de água de filtração mais o somatório das vazões industriais tá? Então essa daqui é a vazão de início de plano a vazão de final de plano e a vazão de início de plano ela é calculada para a população de início de plano para o coeficiente de retorno de início de plano e para o coeficiente de percar de água de início de plano aqui ó o QI a vazão de início de plano aqui ó ela é calculada o QI é o coeficiente de retorno quanto de água retorna em esguto a gente já viu na aula anterior em média 08 por norma 964908 população de início de plano tá? E a consumo de água por pessoa por dia em início de plano pode ser que o isso aqui a gente chama de QPC também essa vazão esse coeficiente de consumo de água em início de plano ele pode ser diferente para a final de plano tá e a vazão a vazão de final de plano é máxima horária máxima diária vazão de final de plano a vazão média de final de plano é o coeficiente de retorno vezes a população de final de plano vezes o coeficiente percar de consumo de água em final de plano tá o seu coeficiente de retorno em geral 08 mais a taxa de infiltração tá taxa de infiltração mais o somatório das vazões pontuais das indústrias então essa daqui vai me dar a minha vazão de fim de plano de esgoto tá então é a vazão de início de plano eu uso para calcular declinidade e a vazão de final de plano é a que eu vou utilizar para determinar o diâmetro da tubulação e para fazer o cálculo da velocidade máxima da velocidade crítica tá mas isso aí a gente fica para outra aula mas eu já estou apresentando para vocês aqui os parâmetros de projeto e uma coisa importante por que que em início de plano eu só uso a máxima horária tá em início de plano eu só uso a máxima horária que a gente já conversou em início de plano eu tenho vazão reduzida por conta de população reduzida então eu tenho que simular o funcionamento hidráulico nas piores condições hidráulicas possíveis então eu tenho que garantir que pelo menos em uma hora por dia haja limpeza da rede tá então por isso que eu dimensiono em início de plano a vazão de início de plano utilizando somente o coeficiente da máxima horária tá então eu tenho que garantir que pelo menos uma vez por dia haja limpeza da rede e por que em final de plano a gente usa K1 e K2 então em final de plano a gente usa o K1 e K2 porque eu tenho que garantir que a rede de esgoto ela tem a capacidade de transportar a vazão de esgoto da situação mais crítica possível qual é a situação mais crítica possível é o dia de maior consumo de água na hora de maior consumo de água é o pico de consumo e nesse dia de pico de consumo a rede de esgoto não pode transbordar ela tem que ter capacidade de transportar isso para a população de final de plano que é a maior população da minha área de projeto é a minha população de saturação da área de projeto a população de final de plano a população que está sendo abastecida pela minha rede coletora então em final de plano eu dimensiono a vazão de final de plano para receber todo o esgoto na situação mais crítica ou seja no dia de maior consumo do ano na hora de maior dia na hora de maior consumo então naquele pior dia todo mundo está usando está dando descarga ao mesmo tempo a rede coletora tem que enfrentar em início de plano eu tenho que garantir que mesmo que eu tenha poucas ligações eu tenha um critério de auto limpeza da rede mas mesmo assim situações críticas onde a decrividade também é abaixo da mínima ou eu tenho poucas casas no loteamento para evitar maus odores na rede por conta de acúmulo de material eu posso fazer uso do dispositivo gerador descarga para promover essa auto limpeza da rede um exemplo de uso disso aqui por exemplo também três aguas cidade muito arenosa então tem um sólido sedimentável concentra-se em grande quantidade na rede você pode usar para promover o critério de arraste e a gente também tem o K3 que é o coeficiente de vazão mínima o K3 a gente vai usar para dimensionar elevatório é outro momento é outra historinha mas por aqui é isso a gente falou da 9648 e da 9649 e focamos nos critérios de projeto próxima aula a gente vai dimensionar a vazão vai iniciar o traçado de rede se Deus quiser já terminar ele também para que na próxima aula a gente comece a estabelecer alguma coisinha tá bom então a gente fica por aqui e